Bom dia, bom dia meu povo! Terça-feira, dia 14 de março e vamos ver o que a gente tem para hoje no Flylade. A missão de hoje no Flylade é limpar a lata de lixo do banheiro. Você vai pegar sua lata de lixo, desvaziar, dar uma limpezinha. Se você quiser, você pode utilizar a água quente mesmo do seu banheiro, do chuveiro, para poder limpar. Coloca lá, debaixo do chuveiro, a sua lata, coloca um pouquinho de produto de limpeza. Pode ser detergente, pode ser qualquer outro tipo de produto de limpeza. Coloca lá, dá uma limpeza, limpa por dentro, esfrega por dentro, esfrega por fora. Se a sua lata for de inox, você pode usar aquele sabonete branco, luxo, para dar aquele brilho. Ou então passar qualquer outro tipo de produto que você tenha, dar uma limpeza bacana para a sua lata ficar brilhando. Uma coisa que eu sempre faço na lata de lixo é colocar um pedacinho de papel com essência, com óleo de eucalipto, no fundo da lata, antes de colocar a sacola, sabe? Coloca o papelzinho no fundo, depois eu coloco a sacola. Porque aí a lata sempre vai estar com um cheirinho. E também costumo espirrar na tampa da lata, eu costumo espirrar o óleozinho para não dar aquele fedor de indaca, né? Sabe quando a gente abre aquela tampa e sobe aquele fedor? Pois é, para não dar aquele fedor. No outro cômodo, a gente vai ter a missão da bagunça, que é passar 5 minutos recolhendo tudo aquilo que a gente não ama mais. Para fazer doação, para jogar fora, se precisar ser jogado fora. Então a gente vai passar 5 minutos tirando tudo aquilo que a gente não ama mais. É para desapegar, gente. Estou falando, eu sei que é difícil, porque eu mesma sou muito difícil de desapegar das coisas. Tem coisas ali no meu da roupa que são de anos, anos, anos e anos. Mas um dia a gente aprende, né, gente? Então, e na lista detalhada, vamos ver o que tem na lista detalhada? Zona 3, olha, zona 3, terça-feira, eu tenho que limpar o box, a janela do banheiro, duas portas da roupa de casal. Ontem eu limpei aquelas duas do canto de lá e hoje eu vou limpar as duas do meio e o vaso. Ontem a gente limpou a base do vaso, né? Então hoje o vaso está praticamente limpo, só vou passar um álcool com vinagre nele todo. Porque eu sempre dou uma passada para tirar, gente, vinagre tira tudo quanto é cheiro ruim. Então a gente vai passar no vaso todo um álcool com vinagre e vai deixar brilhando. Então é isso aí, bora lá começar? Aqui para vocês como que esse box está precisando de ser limpo. Então a gente vai limpar aqui hoje o box, a janela e o vaso, dar uma outra limpezinha nele hoje. Então tá bom, vamos começar. Para a minha lixeira eu vou usar esse produtinho aqui. Eu comprei já tem um tempo e eu nunca usei, então eu vou usar ele para ver se vai dar tudo certinho. No modo de uso você tem que agitar antes de usar, aplicar na superfície, espalhar e lavar. Não pode deixar secar e é isso. Vamos ver como é que vai ficar. Terminar e tirei alguns sapatos que eu não uso mais para doar. Pois é, gente. Então essa foi a missão de hoje e até amanhã. Tchau! Tchau!